O seu corpo é uma máquina muito sofisticada, resultado de milhões de anos de evolução. A natureza programou o seu corpo para se defender e se recuperar sozinho de diversos problemas. Por exemplo, quando você se corta, o seu corpo envia glóbulos brancos e plaquetas para estancar o sangramento e evitar infecções. Quando torce o pé, basta repousar por alguns dias. Se algum vírus ou bactéria entra no seu organismo, o sistema imunológico imediatamente começa a produzir defesas para combatê-lo. Se a temperatura cai, tremer os músculos produz calor. Se ela sobe, o suor resfria a pele. Cada órgão do seu corpo tem uma função e muitos deles produzem hormônios e outras substâncias que o próprio corpo utiliza para se autorregular. Essa incrível capacidade que o seu corpo tem de se curar e regenerar sozinho é chamada de homeostase. O termo homeostase vem do grego, onde homeo significa no mesmo, igual, e stasis significa ficar, permanecer. A homeostase não é uma característica exclusiva do corpo humano. Vários organismos vivos possuem essa capacidade de se equilibrar independente das alterações do meio externo. Entretanto, algumas coisas podem impedir o funcionamento correto da homeostase e afetar negativamente a sua saúde. Você sabe que coisas são essas?